pastor blog e motovlog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais dê uma palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro é isso aí tá piscando tá gravando tá piscando tá gravando de um pastor blog e motovlog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais que ele salva especial para todos inscritos canal que deus te abençoe não jesus por livre bsb pastor michel do evangelizando sobre duas rodas irmão irmãos que pregam evangelho aí carlos silva da lagoas deus abençoe também não jesus vai lá vai no meu comentário cv ele lá pode escrever e retribuir pastor eu disse pedro start olídeo e ângela a sua esposa também ângela também tem um canal deus abençoe em nome de jesus irmão se vê que suas guitarras havaianas benção de deus é isso aí tô aqui na saída do bairro santa tereza agora vou bairro bela vispa minha casa eu tenho a palavra de deus pra você e a palavra de deus pra você marcos 16 versículo 17 e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas se beber alguma coisa mortífera foi picado por serpente não lhe causará dano algum em porão as mãos sobre os enfermos e os curarão eu quero pegar esse último aí eu vou descer as águas se eu gostaria de falar sobre isso eu creio senai eu creio nos sinais de quem aceita jesus eu não creio no sensacionismo que jesus operou no passado não eu creio deus que opera hoje que opera amanhã ebreus 13 8 mesmo ontem hoje eternamente eu creio no batismo com o espírito santo com fogo eu creio hoje você tem uma idéia foi batizado com o espírito santo com fogo dentro do bloco cirúrgico a mãe foi maravilhoso tinha acabado de ser eletrocutado cinco mil volts pra cima meu braço arrancado fora só não saiu fora mas deslocou saiu né uma dor insuportável que já teve aí a clavícula né solta osso desencaixado chegou a fazer isso comigo e o pior quebrou o meu braço choque só não me matou porque louvado seja deus deus tinha um propósito na minha vida mas não precisei passar pela cirurgia porque pelo médico eu precisava doutor jesus me curou antes e estou perfeito para a glória de jesus mas quando eu falo de um porão as mãos sobre o enfermo eu tenho que crer que deus usa o homem usa mulher eu creio milagres então estou batizando um irmão chamado vanderlei um senhor já graças a deus pai de família voa isso aconteceu na vida dele o filho dele chamou-me pastor visita meu pai lá no hospital ele está desenganado pela medicina lá está com muita dor no braço esquerdo na perna esquerda os médicos falaram que é esse cara vai na contramão ainda eu tenho esquecer que ele é moto e o outro carro e o que aconteceu então pastor e ele com a pressão 23 por 12 olha que altura estava a pressão dele e pastor é infarto os médicos falaram só que os médicos não conseguia abaixar a pressão dele normalizar e a dor até com morfina não passava passaram remédios para ele próprio para diluição né por sangue raliar mas nada nada abaixar a pressão dele e a dor insuportável e morfina em cima e esse irmão passou só vai lá orar pelo meu pai ele não era cristão não era crente eu como pastor falei boa com certeza foi nome de jesus fui lá e na hora da visita um monte de pessoas enfermas doentes e o vanderlei estava lá é o que eu vou descer as águas hoje e eu creio que os sinais acompanharam aqueles que creem eu creio que jesus cura que liberta que ele faz milagres ainda eu fui chegando lá um monte de pessoas vejo o seu vanderlei é moreno do olho verde até boa aparência e eu perguntei o seu vanderlei o seu vanderlei como é que o seu tá fala pastor eu tô tô entregue à morte mesmo médico não faz nada por mim não tem mais jeito queria deixar bem claro que no seu contra médico nem contra remédio não só mas tem coisa que os médicos vocês vão conseguir procure jesus ele é o médico dos médicos mas só por que que não cura todos matéus 13 a bíblia diz ali que ele não curou todos porque tinha credulidade do lugar eu também tenho que entender que a morte vai chegar para todo mundo mas eu creio que jesus sara querido e eu creio no deus hoje o deus presente e eu falei olha você poderia me exotar agora tá sentindo o pastor não tô conseguindo nem levantar minha mão e deitar no leito e de repente eu impus as mãos sobre a vida dele e quando eu impus as mãos sobre a vida dele eu orei repreendi a enfermidade em nome de jesus dei ordem aos demônios seja macumbaria bruxaria feitiçaria dei ordem àquela enfermidade em nome de jesus sai da vida dele e dessa ordem sai em nome de jesus toda a enfermidade toda a enfermidade toda a enfermidade dor em nome de jesus sai e aí o querido na memória que eu falei isso eu olhei poder o olho dele começa a sair lágrimas eu falei opa que dançam aí eu perguntei assim é isso banderlei como é que você tá agora pastor eu não tô sentindo nada glória a deus o querido jesus sara jesus te liberta você dessa depressão amado você vai viver nessa vida até quando liberta depressão tem que ser libertação é doença da alma só quando você tomar remédio não mas eu não quero te deixar ser enganado não os psiquiatras sabe os psicosac isso não tem cura não você dá a alma entendeu dá a alma você pode aí tratar com remédios hormonais e tal troxetina clonazepam mas você dá a alma você pode ficar bom mas no outro dia infelizmente você pode amanhecer ruim tomar que ser sara mas se o remédio não funcionar pra você jesus é o jesus de joão 8 e 36 pois o filho vai liberta verdadeiramente sois livres jesus liberta lá na igreja tem um monte de êxitos depressivos que hoje estão livres o pastor e o vanderlei eu falei vanderlei e aí pastor não estou sentindo nada eu como eu tenho fé eu falei o seu vanderlei então só faz o seguinte o seu pai só não podia fazer só anda aqui dentro do da enfermaria ele olhou pra mim eu ando eu falei então vai nessa tua fé em nome de jesus querido não é que seu vanderlei ele levantou e começou a andar parecia um garotão jesus curou o vanderlei querido ô glória jesus também quer te curar e o vanderlei pastor não estou sentindo nada eu falei o seu vanderlei amanhã na hora que o médico passar aqui 7 horas da manhã você vai ter alta e é que não é que ele teve alta ô glória querido a pressão normalizou o seu vanderlei está perfeito vou descer as águas hoje ô glória outro milagre querido porque o maior milagre na vida do ser humano guarda esse não é te curar de um hiv de um câncer não é te colocar não é te entregar grande prosperidade na tua vida não é o maior milagre que jesus quer fazer na tua vida é te salvar essas outras coisas são decorrentes da salvação matéus 6.33 esquece de abençoar a bíblia diz ele assim buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas você não acrescentar olha isso aí o vanderlei está curado e o que que aconteceu pastor aí hoje vai cumprir marcos 6.15 e de pregar o evangelho a toda criatura aquele que crê foi batizado será salvo ele creu em jesus cristo o único jesus cristo vivo ressurreto e graças a deus vou descer as águas louvado seja o nosso senhor e salvador jesus cristo o vanderlei está curado vou descer as águas é isso aí que deus te abençoe em nome de jesus pastor vlog moto vlog pregando o evangelho sobre duas rodas conhece minas gerais é só escrever que eu retribuirei que eu vou descer as águas e 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 eu vou descer as águas